Beleza aí pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01, eu sou o Luiz Carlos galera e hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui ó, nesse motorzinho ó, Kawashima é o GE700 Esse motor aqui galera, ele trabalha num rabeta, tá? Mas eu vou já falar pra vocês o probleminha aqui que tá acontecendo com esse motor, mas eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o like aí, tá? Ativar o sino, compartilhar com o vizinho, com a vovó, galera vamos fazer esse canal que chegar a 50 mil aí rapidinho aí, tá? Pra gente impulsionar mais os vídeos e compartilhando aí, beleza? Bom pessoal, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui agora? Esse motor aqui tá com a partida, essa partida aqui é nova, tá? Não foi eu que coloquei, mas vamos lá O cliente falou pra mim que encheu o tanque e a gasolina sumiu, sumiu como assim Luiz? É, a gasolina sumiu Galera, me fizeram uma pergunta esses dias nos comentários aqui nos vídeos, tá? Por que que entra combustível pro óleo? O motor dele também tava cheio de óleo e hoje eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo O que que acontece galera? A agulha aqui do cabrador trava, quando ela trava pessoal, ela fica aberta, igual aquelas boias de caixa d'água Se ela encher e não vedar, ele vai caçar algum lugar pra a gasolina escoar, então a única coisa que ela faz, ela vai entrar por aqui ó Tá escuro? Deixa eu virar aqui Já tá escuro galera, deixa eu organizar aqui porque hoje choveu ó Que molhadinha ó, serve isso aí galera, o herreirão tá ali Pronto, o que que acontece? Aqui ó, ela enche, aqui tá bem vedada, ela não vaza e ela vai vir pra cá Se o motor parar na válvula de admissão aberta, aí é que ela vai encher mais rápido Se não, de toda maneira, ele continua enchendo, porque a gasolina, ela passa por toda brecha aí, tá? O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai tirar isso aqui E eu vou já mostrar pra vocês, pessoal, já tirei aqui o filtro, tá? E aqui ó, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui É... Eu vou abrir aqui galera, pra gente olhar o tanto de gasolina que tem aqui Tá? Bora lá Vou ver se ela vai derramar Ó, o óleo chega tá fino galera aí ó A gente tem que tirar tudo Isso aqui é porque o cliente lá também, quando ele abriu, foi procurar a gasolina Ó, chega tá fino ó, olha A gente vai fazer o seguinte, a gente vai escorrer bem direitinho aqui, tá? Que esse óleo aqui, ele tá contaminado, tá galera? Ele tá muito fino, ele não vai fazer a lubrificação 100% A gente vai tirar o carburador aqui ó Vai tirar o carburador, abre ele, pra fazer a... a limpeza da agulha aí E terminar de tirar esse óleo aí, tá? Vou já abrir aqui, eu já mostro pra vocês o defeitinho Bom pessoal, aqui é o seguinte ó O carburadorzinho aqui tá... Ele tá encardido galera Esse motor tava parado Vou tocar 80 aqui já Você tem que assoprar aqui Pra sair aqui ó E aqui, pra sair aqui, tá? Pra você ver se vai sair alguma coisa Porque se tiver alguma sujeira Ela trava E essa molinha, ela tem que fazer isso aqui ó Se ela tiver travada galera, ela fica também travada também aí Olha lá, eu gosto de botar sempre o ladrãozinho pro lado esquerdo Porque se você bota aqui, você não consegue abrir aí, tá? A gente vai fazer o seguinte A gente vai montar ela de novo aqui no lugar E eu já mostro pra vocês bem direitinho aí Se ela vai tá com vazamento ou não Beleza? Bom pessoal ó Essa alavanquinha aqui do... Do afogador, ela serve pra isso aqui também ó A gente vai tirar um pouquinho aqui ó Pra ver como é que tá, se tá descendo alguma sujeira Esse pininho aqui ó A gente coloca aqui na mangueira aqui ó Travar ela aí Pra ela não ficar pingando Agora a gente vai abrir aqui O fundo aqui do cabrador E eu vou mostrar pra vocês aqui A boia travada aí, tá? A gasolina tá limpa Não tem sujeira Tá? Deixa eu abrir aqui Se você tiver num lugar que não tiver como você soltar É só fazer assim ó Cerranha Pronto Colocou ó Tá no folgadinho Ó Ela tá solta tá galera? Mas só que ela não tá dando pressão aí Beleza? Tudo bom amigo? O que é que a gente vai fazer aí? A gente vai desmontar aqui ó Pra saber se tem alguma coisa enganchando aí Que às vezes ela trava, tá galera? Ó Tá bacana, tudo certinho Só que às vezes ela trava aqui ó Certo? Agora a gente vai fazer o seguinte Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai assoprar aqui Tudo belezinha Aqui no momento não tá tendo sujeira Tá? A agulha aparenta ser nova Beleza? Agora a gente vai dar uma lavadinha aqui A limpadinha Mas o defeito galera Às vezes você vai abrir E ela vai tá travada Se ela não tiver travada Quando você tirar Às vezes ela tem alguma coisa Que engancha aqui ó Tá ó Mas o A mangueira ia tá suja aqui A gente vai dar uma sopradinha Uma limpeza aqui bacana E a gente vai já botar aqui Pra funcionar ele aí Beleza? Já já a gente Bom pessoal Já tá montadinha aqui A gente já botou a mangueira Tá? Tá tudo belezinha A gente vai abrir aqui o cabrador Pra encher Quando você montar galera Você tem que olhar aqui ó Pra ver se Vai derramar A gente vai já abrir Pronto galera Aqui é o seguinte Deixa eu mostrar um negocinho Pra vocês aí ó Quando você montar o cabrador Você montou o cabrador galera Você vai fazer isso aqui ó A A torneira tá fechada O cabrador secou Aí você vem aqui e abre ó Você deixa ela Fica derramando ó Ela tem que tá todo tempo assim ó Ela não pode começar e parar Ela não pode começar e parar Ó Se ele tiver cheio aí Ele vai parar e vai ficar pingando ó Se ele ficar pingando Ela tá travada Ou ela tá Tá travada Entupida Tá? Ou tem alguma sujeira Se ela travar aberta Ela fica derramando aí direto Mas Tá? Se tiver travado aí Ela fechada Ela não derrama de jeito nenhum Beleza? Então ó A gente abre aqui ó Derramando aí O que a gente vai fazer? A gente vai colocar de volta Esse combustível aqui Vai Vai montar o filtro Tá? E E vai funcionar ele aqui Beleza pessoal? O cliente já tinha tirado Um pouco dessa gasolina Tá? Mas a gente vai fazer o seguinte A gente vai botar o óleo Botar o filtro e funcionar ele aqui Mostrar pra vocês funcionando Essa parte aqui tá terminada Tá? Lembrando aí Seu motor Tá misturando a gasolina No óleo Pessoal pode tirar a boia Que tem Ou tá travado Ou tem sujeira No bico da agulha aí Beleza? Pessoal já tá montadinho A gente agora vai fazer o teste final aqui ó Afoga o rapaz Não quer pegar? Vamos acelerar E desafogar Pronto Pronto Beleza? Motorzinho já tá montado ó Kawashima Misturando óleo na gasolina Beleza? Valeu pessoal Até os próximos vídeos aí Fui